Luciana Gimenez curte show dos Rolling Stones após reencontrar Mick Jagger. A apresentadora e o astro do rock são pais de Lucas Jagger. Luciana Gimenez, de 54 anos, viajou a Nova York, nos Estados Unidos, para comemorar o aniversário e a formatura do filho mais velho. Lucas Jagger, de 25 anos, após reencontrar Mick Jagger, de 80 anos, na colação de grau do jovem. A apresentadora curtiu o show dos Rolling Stones na madrugada desta sexta-feira, 24. A apresentação da banda de rock aconteceu no Match Life Stadium. No estádio de futebol americano do New York Jet Tax e do New York Giants. Quando estava a caminho do lugar do show, Luciana comemorou a experiência. Gimenez ainda mostrou que ela e o filho foram uma das últimas pessoas a irem embora. Está uma noite de verão lindíssima. O céu cor-de-rosa. Estou empolgada. Disse ela. Que já acompanhou diversos shows do Rolling Stones de perto. A apresentadora estava acompanhada de Lucas e assistiu ao show do espaço da pista Premium. Gimenez ainda mostrou que ela e o filho foram uma das últimas pessoas a irem embora. Gimenez já lidando comуже um pouco. Obrigado.